E aí família, tudo verde com vocês? Finalzinho de sábado, mas é lógico que a notícia no Verdão não para e eu não ia deixar de atualizar vocês. Então por favor, tá chegando nesse vídeo, deixa o like, ajuda demais gente, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, essas etapas são gratuitas e não custa nadinha pra você que tá do outro lado da tela e ajuda demais o canal. Então tá, vamos lá que tem o Palmeiras aceitando o pedido de Abel, mudanças né, então vamos lá, tem muita coisa pra gente falar. Antes gente, eu tenho uma novidade imperdível pra vocês, gente, o meu amigo Nathanael é especialista gente em vendas online e falou comigo que irá liberar, isso mesmo, 300 vagas para ajudar os meus inscritos a terem uma renda extra aí gente, usando somente o celular. Ele mudou de vida usando apenas um celular com internet né, e está disponibilizando somente essas vagas tá, pra você, pra te mostrar como você pode também ganhar dinheiro né, utilizando o seu celular aí da sua casa, tá bom gente? E essas 300 vagas são para uma consultoria lá no WhatsApp, pra ele te explicar como é simples começar nesse novo mercado e como você pode faturar de 2 mil a 10 mil reais por mês gente, e é verdade, mas é somente para os 300 primeiros que chamarem ele lá no WhatsApp, belezinha? Pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e fixado no comentário também. Lembrando que você tem que salvar o contato dele pra sua vaguinha estar valendo, belezinha? Então eu super recomendo aí pra vocês, parceiro do canal. Vamos lá, falar das mudanças né, no Palmeiras, o que seriam essas mudanças e o que o Palmeiras aceitou aí ao Abel né, ao pedido do Abel. Vamos começar falando sobre as mudanças, o que acontece? Gente, todo mundo já imagina né, que a Leila vai ser a nova presidente do Palmeiras, acredito que ninguém tenha dúvidas disso né, já estamos até esperando o anúncio, nem sei se precisa ter, se vai precisar de votações, enfim, eu acho que a Leila leva né, 99% de chance dela levar. E ela tem interesse em trazer alguém para o cargo de diretor de futebol tá, isso foi cogitado aí hoje, vinculou essa notícia muito na mídia, o pessoal comentou bastante no WhatsApp, que é quem gente? O João Paulo Sampaio tá, ele faz um ótimo trabalho na categoria de base, é visto aí como credencial para promover ao dirigente ao futebol profissional né, ele ser o novo diretor no lugar do Anderson Barros. O João Paulo, ele faz um ótimo trabalho, vem fazendo um ótimo trabalho com a base, isso é nítido né, só de ver os meninos que subiram para o profissional, e que hoje ajudam o Palmeiras, dá para ver a reformulação que ele fez na base, antes o Palmeiras né, tinha jogadores da base bons, mas não sabia explorar esses jogadores e o Palmeiras vendia a preço de banana, depois o cara ia lá para fora e jogava muito, enfim, hoje mudou muito isso e um dos responsáveis foi o João Paulo e ele pode sim ser, a Leila né, vê ele com bons olhos e pode aí dar o cargo de diretor de futebol ao João Paulo. Tem uma coisa só que eu acho que vai ser difícil tirar o Anderson Barros do cargo, se o Anderson Barros traz mais uma Libertadores para o Palmeiras Mundial, talvez um brasileiro também, aí será que o Anderson Barros vai mesmo sair do Palmeiras? Será que mesmo o Palmeiras ganhando mais uma Libertadores ou sei lá, um brasileiro, será que o Anderson Barros tem que ser chutado? É uma coisa para a gente, acho que aqui é para um outro vídeo né, para a gente comentar e falar sobre esse assunto, será que realmente se ele ganhar mais títulos ele deve ser chutado assim do Palmeiras ou ele é muito fraco para contratar e é esse o incômodo que a torcida tem com o Anderson Barros? Enfim gente, muita água para rolar ainda, muita coisa vai acontecer, mas é um dos nomes que a Leila tem interesse né, que ela olha com bons olhos e pode ser uma surpresa aí, então já queria atualizar, pode ser uma nova, uma mudança né, aí no futuro e eu quero saber sua opinião, você que acompanha de perto o trabalho da base, você acha que é uma boa ideia, deixa aqui seu comentário. E o que aconteceu gente, por que aí que o Palmeiras atendeu o pedido de Abel gente? Porque o Abel pediu para ter um jogo hoje lá no Allianz Parque né, já que não tem jogo oficial, o Palmeiras pediu para treinar lá no Allianz Parque e foram divididos entre dois times, o próprio elenco do Palmeiras, o time verde e o time branco, ó gente, o time verde tinha Jailson, Mike, Felipe Melo, Luan, Vitor Luiz, Gabriel Menino, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Gabriel Verão, Willian e Luiz Adriano. Já o time branco jogou com Matheus Oliveira, o goleiro tá, Breno Lopes, Danilo Barbosa, Kusevich, Renan, Matheus Fernandes, Patrick de Paula e Dudu, Rony, Wesley e Deverson tá, se eu não me engano o time branco ganhou de 4x2 o time verde, eu sei que rolou o golaço do Scarpa, rolou o gol do Deverson, o Deverson foi o capitão né, foi o capitão, assim não sei porque mas foi, como eu falei teve o gol do Gustavo Scarpa, gol do, esqueci quem fez os gols aqui, até esqueci de pegar aqui pra vocês, quem que fez mais gente, sei lá quem fez, o Luiz Adriano, o Patrick de Paula, não, Luiz Adriano também teve gol do Luiz Adriano, enfim, teve bastante gols né, esperamos que esses gols sejam convertidos em jogos oficiais, tipo contra o Flamengo, mas é importante saber que o Palmeiras, o Abel tá pegando firme com os treinamentos do Palmeiras, essa semana eu trouxe aí, que o Palmeiras treinou em caixa de areia né, e eu acho importante treinar sim no Allianz Parque, porque é lá que o Palmeiras joga e traz assim, uma certa, uma certa, como que eu posso usar o termo aqui, eu acho que é melhor assim pro Palmeiras né, não perder o ritmo né, talvez tenha diferença um pouquinho do gramado ali, pra, pro centro de treinamento do Palmeiras, então achei importante o Abel ter trazido hoje o elenco na manhã desse sábado, pra treinar no Allianz Parque, agora eles folgam hoje, desculpa, amanhã, e voltam a treinar segunda-feira e a semana toda aí, pra pegar o Flamengo no final de semana, como eu falei, eu vou sempre atualizando vocês aqui sobre as informações, treinamentos do Palmeiras né, a gente vai sempre trazendo informação aqui pra vocês, muito obrigada por ter me assistido até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, como eu falei, e deixe seu comentário que é muito importante, tamo junto família, um ótimo finalzinho de sábado e um bom domingo amanhã, até mais, e avante, valeu!